quadro de avanço físico e financeiro da obra, todas, enfim, as demais condições precedentes relacionadas aos certificados de garantia, e a gente procurava propor medidas para agilizar. Era tudo muito papel. A sua intenção, sem a interferência dessa pessoa dentro do BRDS, independente da proposição por parte da empresa, de mecanismos que agilizassem, se não tivesse interferência do Merlin lá dentro, os processos andariam dentro da purificação normal. Seria tudo muito padromoroso. O grande problema é que nós chegamos a fazer um estudo, ou contribuímos com o estudo, fazer uma comparação entre o BRDS e os outros bancos de fomento no exterior, seus concorrentes. O quanto o americano demorava 60 dias entre aprovação e desembolso, primeiro desembolso, enquanto o chinês demorava também 60 dias, o francês 90, o BRDS demorava 587 dias para fazer, entre a aprovação e o primeiro desembolso. Isso mata qualquer exportador, né? É, mas... Então, existia essa correia de transmissão permanente, porque tinha muito a ver com esse oxigênio, que eu estou chamando de oxigênio para as obras, que é a liberação de acústicos. E depois que, com a contratação do EDM, né, e com a ida do Merim para a superintendência, o senhor falou em 500 e poucos dias para a liberação do recurso, primeiro desembolso, esse prazo, assim, concretamente, o senhor sentiu uma redução a benefício? Melhorou um pouquinho, mas não dramaticamente. Melhorou um pouquinho, mas não. Melhorou foi em função disso? Sim, porque eu reputo que sim, também. Acho que isso ajudou. Se eu disser para a senhora, não ajudou, eu vou estar lhe passando uma percepção errada. Eu acho que ajudou sim. Porque tinha alguém ali, diligentemente, funcionando como essa correia de transmissão, atualizando, enfim, no detalhe, cada processo burocrático e tal. Entendi. E isso ficava no mundo de impressões ou isso era dito? Não, não, isso era dito porque eu conversava com o Álvaro Vereda, né, conversava com o próprio Merim, muitas vezes conversando juntos, fora do banco, em almoços, jantares, né, enfim, falava, né, conversava, né, e, enfim, eles se mostravam diligentes, proativos, né. Essa coisa na correia de transmissão, de fato, ir e voltava, né, assim, olha, tá andando, olha, tá faltando isso, tal documentação, o gargalo tá assim assado. Por isso que eu faço essa imagem na correia de transmissão. Eles passavam também a necessidade de documentos ou de dirigentes por parte da empresa passavam, ou do tomador do crédito, do importador, entendeu? Pra que oportunizasse, né, esse melhor andamento, a liberação do recurso. É isso? É isso. Tá. Eles chegaram a relatar algum ato concreto que tivessem feito, assim, ou pra adiantar na fila, vamos dizer, de tramitação lá dentro? Entrar na fila é muito difícil porque a grande verdade é que a corporação do BNDES, ela é, os técnicos, né, assim, são muito coesos, né, então adiantar, um benefício no sentido de adiantar, botar na frente de outro, eu diria que não, mas agilizar o sentido de não deixar, não deixar, enfim, que os processos ficassem esquecidos, não fossem analisados, que as pendências não fossem resolvidas, aí sim, diligência, aí tinha. Entendi. Já tem notícia de alguma fraude perpetrada nesse processo pra viabilizar a concessão de financiamento? Não, 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 e acho muito difícil. Entendi. Não só não ter conhecimento, queria fazer essa ressalva, com a minha opinião pessoal, que é muito difícil, exatamente porque os controles e a burocracia, elas são muito densas, então, fraude, eu acho difícil. Entendi. O Melim chegou a solicitar ao senhor alguma vantagem adicional, fora, né, essa indicação de contratação do BNDES? Não. Chegou a relatar também, assim, a participação de outros funcionários do BNDES? Não, não, não. Não, né, nem que terem intercedido junto a alguma pessoa, independente de entrega de propina, de vantagem, isso não, né? Não, não. O senhor relata aqui, então, que o chefe do senhor, voltando lá, só pra gente participar aqui, como é que foi, no tempo, que o chefe do senhor teria solicitado, né, que teria falado da existência desse contrato, e solicitado essa renovação. Essa renovação houve, aconteceu. Eu renovei durante... O senhor que assinou? Assinei, assinei, se eu não me engano, eu trago aqui, eu assinei três aditivos, acho, 2011, 2012, 2013. Tá, aqui consta relacionado, como 6B, só que parece um documento grande, Vanessa, a doutora vai abrir ele na tela, tá desligada a tela, tá? Só pra ver se o senhor corrobora aqui os documentos relativos a essa renovação de contrato, são os que constam ali como item 6B, né? Enquanto ela tá mostrando ali, eu extraio aqui, mais ou menos, do anexo do senhor, que então o elo, né, entre o Luiz Eduardo Melim e a Odebrecht seria essa pessoa do Álvaro, né, que seria. Então o senhor chegou a participar fora desse momento, dessa reunião, foi pra discutir essa exigência aí de financiamento, os documentos já mostrei pro senhor, que o senhor produziu uma nota técnica acerca desse assunto, com o Álvaro Luiz ou com o Luiz Eduardo Melim fora dali, pra tratar desse assunto, da contratação dele? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta da senhora. Eu me encontrei com, me encontrava com frequência com o Álvaro Vereda pra atualização dos projetos, pra que ele passasse pro Melim, né, e me retransmitisse as impressões do Melim, e eu me encontrei com o Melim, algumas vezes, com o Álvaro Vereda e sem o Álvaro Vereda, invariavelmente pra tratar os nossos projetos. Algumas vezes, inclusive, com o Marcelo. O Melim pedia pra estar com o Marcelo algumas vezes, né, e eu participava dessas reuniões. Entendi, é 6B, eu entendi. É, sobre o... Eu acho que ela apareceu ainda, né? É porque são vários documentos, então... Só pra ver se o senhor reconhece. Reconheço. Eu acho que esse é o contrato original... O senhor assinou? Não, eu acho que esse é o primeiro contrato, o contrato original, assinado pelo meu antecessor. Sim, Antônia Meida, meu antecessor, aí o seguinte deve ser o aditivo que eu já assinei. Renovação, isso. É. Sim, essa é a minha assinatura, 2011, e se eu não me engano, eu assinei 2012 e 2013 também. Também, né? É, aditivos. A gente vê. Foi o contrato anual, né? Como é que era a remuneração desse contrato? É, também, a exemplo do contrato da Glória, é tudo absolutamente oficial, emissão de notas fiscais, depósito em conta bancária, ele tinha ordens de serviço, né? Se eu não me engano, as condições gerais eram 50 mil reais mensais, sendo que 25 de exclusividade, 25 adiantamento sobre um percentual que variava entre 0,3% e 0,5% do valor dos financiamentos propósitos. Também relacionados a esse item dos pagamentos, tem o item que C e C, que está ali também, Vanessa, tem que abrir na tela também, tá? Que tem a ver com esses pagamentos, né? Só para o senhor ver também, da mesma forma, se ratifica, entrega e se reconhece esse documento. São notas fiscais, né? Sim, sério. O senhor reconhece essas notas? Sim, Demos, ou Negócios Internacionais, LTDA, reconhece, sim. Isso. Seria, então, essas notas que embasaram esses pagamentos aí decorrentes da contratação, né? Sim. Essas renovações, como o senhor falou, o senhor renovou em 2011, 2012, 2013, isso perdurou, essa contratação, até que ano? Se eu não estou enganado, em 2013 foi a última renovação, porque em 2014 o Melim se afastou das funções de Diretor da Aérea Internacional da Aérea e a consultoria do órgão perdeu completamente o sentido. Entendi. E aí ficou mais reforçado ainda que essa contratação se dava exatamente por conta da influência do Luiz Eduardo Melim, né? Tá. Só voltando aqui um pouquinho, eu perguntei ao senhor sobre esses encontros, o senhor então fala que recorrentemente encontrava o Melim para tratar de assuntos de interesse da empresa, do Debreche, dos projetos, né? Junto a BNDES. Nesses encontros alguma vez participou o Álvaro? Participou. Participou porque tinha vezes que eu encontrava com o Melim, eu tive reuniões com o Melim no Ban, algumas recebidas oficialmente e tal. E enfim, tive reuniões fora do banco em almoço ou jantares, eu gostava muito de jantar. Porque aí nós conversávamos também principalmente sobre os projetos, né? O Benim também é um homem de análise de conjuntura, é um homem de leitura de cenário político, né? Então ficava uma coisa mais, uma conversa mais geral, mas sempre, eu sempre contratava dos nossos... Não era só uma reunião de um jantar de trabalho, tratava-se do trabalho, tratava-se dos projetos de interesse, me atualizava, fiz projetos para estar ciente, poder trabalhar diligentemente, mas se falava também em funcionário político nacional e internacional. Em vez de outros assuntos, entendeu? E o Álvaro participando. Participava. Esses encontros fora, jantares, o senhor se recorda de locais? Eu me lembro de dois lugares que nós nos encontramos mais de uma vez, eu acho. Um restaurante que eu acho que não existe mais, no Leblon, no Rio de Janeiro, chamado Chalamim Martin, na Avenida San Martim, e no Oeste Café, na Dias Ferreira, que existe até hoje. Entendi. Ou o Álvaro ou o Luiz Eduardo Benim chegaram a relatar algum repasse, né, em decorrência desses pagamentos para o Luiz Eduardo Benim, da ADN? Não, o Álvaro nunca relatou nenhum repasse. Ele fez alguma interferência, o Luiz Eduardo Benim, no valor desse contrato? Não. Não? Tinha alguma exigência de majorar o preço desse contrato por parte do Álvaro, dele? Não, não. Também não, né? Os aditivos foram celebrados nas mesmas condições originais. Entendi. Esse favorecimento de projetos, né, aí no trâmite, tanto no trâmite quanto na liberação dos recursos, né, dos desembolsos de financiamento, o senhor se lembra relacionados a que projetos de interesse do Odebrecht? Ah, não, tem uma lista, tem uma lista que eu apresento. Eu vou apresentar aqui para o senhor o documento 6D, o senhor comemorar se é a essa lista que o senhor se refere. Sim, 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 já vi que é essa. Já vi que é essa. Nesses projetos, então, o senhor pode dizer que houve interferência dele no trâmite, na agilização para a liberação dos financiamentos? Sim. E o desembolsos do Luiz Eduardo Benim no BNDES? Sim, do Álvaro para o Luiz Eduardo Benim. E eu acredito que o Luiz Eduardo Benim tenha sido diligente. Acredito. Acredito porque é aquela lógica da correia de transmissão. Veja, eu não quero fazer nenhum comentário aqui pejorativo, mas só para explicar, estou usando muito a correia de transmissão, o Álvaro virou, o trabalho dele nesse momento era de um despachante sofisticado. Não, um mensagero e um despachante sofisticado, com a menina. Entendi. O senhor pode relatar também, agora relacionado a esse tema do trâmite e da interferência dentro do trâmite do BNDES. Algum ato concreto que o senhor possa apontar como de agilização de procedimento? Olha, isso virou uma sistemática. Isso virou uma coisa permanente. Então, o Álvaro nos informava das aprovações dos projetos nas reuniões ordinárias de diretoria, nos informava se os projetos tinham sido pautados para as reuniões ordinárias de diretoria, se tinham sido aprovados nas reuniões ordinárias de diretoria, se tinham sido pagados. Eu entendo que a única maneira dele ter essas informações era a interrupção com o Melim. Então, eu não saberia apontar um exemplo específico. Isso passou a acontecer com esses projetos todos que eu estou demonstrando. Quer dizer, esse trabalho que eu aqui classifiquei de despachante sofisticado, isso virou uma sistemática corrente permanente. Mais uma vez, é correta transmissão. Então, ele dizia, ah, teve um problema. Tinha milhares de pequenos problemas burocráticos, milhares, né? E que, enfim, havia uma atenção diligente no sentido de cumprir as etapas. Entendi. Havia pedido direto para que o Álvaro interferisse fazendo X ou Y junto ao Eduardo Melim? Eu digo assim, de artes concretos, de padronização de documentos, coisas assim, de pedido de quem fazer o senhor diretamente? Sim, eu conversava com o Álvaro e muitas vezes eu até lhe mencionei essa coisa da agenda positiva, né? Que eu trago até aqui uma nota. Isso foi objeto de uma reunião minha com o Melim e isso faltou também uma reunião do Marcelo com o Melim. Isso eram temas, enfim, cotidianos do trato, né? Porque, de fato, a burocracia era um ímpico, mas nós entendemos assim, entendemos assim, era um limitador de competitividade, né? Entendi. Tem um documento aqui, é o item 6E, né? Que seria relacionado a esse assunto especificamente? Deixa eu dar uma olhada. Se fosse um conjunto de propósito para redução de burocracia, que ele só identificasse. E se pudesse, assim, relatar, né? Agenda positiva, né? Por exemplo, a gente colocou assim, item 1. Identificação de gargalo dos processos de contratação e desembolso do BNDES-X5. Aí, nossa opinião, nossa avaliação. Gargalo é evidente que o processo de desembolso é a falta de modelos padronizados dos documentos. Ou seja, um documento chamado autorização de desembolso, ou AD, cada vez em um modelo diferente. Então, para preencher, era difícil. Quadro de avanço físico da obra, relatório de auditorias, faturas. Os modelos não eram estáveis, mudava. Aí apresentava documento, não, agora não é mais assim, agora é assado, tem que fazer de novo e tal. E isso tinha como consequência o não desembolso. E isso afeta o negócio, porque aí, enfim, a gente tem que ficar bancando a obra com os próprios e vira o caixa. Entendi. Então, essa diligência por parte da empresa, por parte do Alfa, chegou a esse ponto de uma indicação de condutas que pautasse os documentos que seriam apresentados para fim de desembolso. Ou seja, a própria empresa indicando para o BNDES o que deveriam ser as exigências, é isso? Na verdade, não tanto assim. Era uma coisa propositiva. Propositiva, assim. Era catada? É, tanto é que está aqui. Esse aqui é até um resultado. Encaminhamento. Lênia Luiz Eduardo Menino. Sugeriu a contratação de um estudo independente para não ficar a empresa, para identificar os gargalos. Uma auditoria, um estudo independente para identificar os gargalos e incrementar a eficiência no processo. Ou seja, uma empresa especializada em processos, que pudesse analisar o processo do BNDES e ela fazer as sugestões. Porque era o exportador falado. Isso, por exemplo, foi acatado pelo BNDES? Isso não. Essa padronização de documento, né? Para não haver, ah, de uma vez preenche o modelo e da outra vez o outro. Olha, eu imagino que tenha melhorado um pouco, porque isso também era muito, assim, operacional e eu não... O senhor tem, assim, condição de identificar, assim, alguma indicação específica, uma sugestão, uma proposição da empresa, nesse sentido, que tenha sido acatada como processo dentro do BNDES? Eu diria para a senhora que não. Que não. Que não. Acabou não sendo. Mas, mesmo assim, com todo esse esforço, com uma via de diligência.